A carne processada como salsichas, bacon ou fiambre pode provocar cancro. A conclusão está num estudo divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde. O documento deixa ainda um alerta sobre o consumo excessivo de carne vermelha, também provavelmente cancerígena. O termo carne vermelha diz respeito a todos os tipos de carne de mamíferos, como carne de vaca, vitela, porco, carneiro, cavalo ou cabra. O relatório refere que a ingestão diária de 50 gramas de carne processada aumenta a probabilidade de cancro do intestino em 18%. Tim Hogue, investigador da Escola Superior de Biotecnologia da Católica, estranha alguns resultados deste relatório. Parece um bocado estranho que existem componentes destes tipos tão variados. Alguns foram formados, alguns foram fermentados, alguns foram simplesmente salgados. E todos destes provoquem esse tipo de agentes. Ou seja, estamos a falar sempre de produtos que são alterados, não são originários, ou seja, alterações na forma como eles são feitos, produzidos. Sim. Agora, o grupo é tão alargado. Se incluirmos todos este tipo de processamento, é difícil ver qual é exatamente a categoria de agente que está realmente a ser produzido. Porque, realmente, podemos pensar que ao fumar ou sujeitar um produto de carne a uma fumagem, provoca um determinado conjunto das alterações. Em Portugal há muitos produtos assim, produtos tradicionais. Imensos. Aliás, são estratégias ancestrais de conservação de carne por períodos antes da refrigeração. Os Estados Unidos estão prontos...